O setor de endemias divulgou o resultado do primeiro levantamento de índice rápido do Aedes aegypti, o Lira, realizado em Muriaé. O levantamento mostra que, em alguns bairros, o índice de infestação do mosquito transmissor, a situação é de alerta. O acúmulo de lixo ainda é um dos fatores que mais contribuem para a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Em 2013, Muriaé teve casos de mortes confirmados por causa da doença. Neste período, com a chegada das chuvas na região, o risco fica ainda maior devido ao grande número de lixo jogado em lugares impróprios. O setor de endemias divulgou o primeiro levantamento do índice rápido do Aedes aegypti, realizado entre os dias 13 e 17 de janeiro. De acordo com o coordenador de endemias, o município atingiu o índice de infestação 2,9%, o que representa um risco médio ou, então, um sistema de alerta para o município. O Lira agora de janeiro deu 2,9%, isso coloca a Muriaé em uma situação de alerta. A gente alerta a população que esse índice já é um índice alto, igual o anterior foi dado 1%, e é realmente nessas datas, onde acontecem as chuvas, que realmente aumenta esse índice. E onde as áreas onde a gente já está fazendo o mutirão de combate à dengue é a área que sempre ocorre mais. São os bairros Gaspar, a área do Bela Vista ali, Aeroporto, Cardoso de Melo, Santana, São Joaquim, Joanópolis. São esses bairros que a gente já está até acontecendo o mutirão, tem duas semanas que está acontecendo o mutirão, para a gente tentar correr atrás disso e acabar com esse foco. Mas a gente pede à população o apoio, porque se a população olhar as suas casas, olhar os quintais, não jogar o lixo na rua, a gente não vai ter esses focos. O lixo depositado pela população em lugares inapropriados e a falta de coleta regular em alguns bairros, tornam a luta contra a dengue um desafio maior para os agentes de endemias. Não, a preocupação é grande, o Ministério da Saúde está alertando a gente, para a gente ficar atento, para a gente tentar trabalhar e a gente alerta a população. Porque nem se a gente tivesse 300 homens trabalhando, não tem conta de tomar conta da cidade toda. A gente sabe que dentro de 15 dias o mosquito se prolifera, então não tem como os agentes visitarem todas as casas de Muré de 15, 15 dias. Então a gente conta com a ajuda da população, que a população, cada um olhe sua casa, tome conta de sua rua, não jogue lixo na rua, que aí a gente já consegue acabar com os focos. Felipe falou ainda sobre a forma da coleta de informações do Lira. Existe um sistema no computador, onde são cadastrados todos os bairros do município e cada bairro é dividido em quarteirões. Tem as ruas e são divididos em quarteirões. E aí esse sistema simplesmente pega uma amostragem. Ele se distribui, pega uma amostragem e pega determinados bairros da cidade, determinados quarteirões de cada bairro. Os agentes visitam esses quarteirões e olham onde tem o foco. E aí onde foi achado o foco, isso é digitado no programa e ele dá essa porcentagem. Nesta época é preciso que a população tenha consciência da importância de manter casas e terrenos limpos. Mais de 70% dos focos do mosquito encontrados são dentro de residências. E ninguém está a salvo do mosquito, já que a cada ano o vírus se fortalece.